Aí meu povo, graças a Deus chegamos com vida, estamos chegando, palavra da salvação, subimos lá de trás, ali é a cidade, barbalha, caldas, e aqui é o mirante ali, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando, baixa a cabeça Abraão, baixa a cabeça, ai meu Deus. Chegar daqui é bem, bem gostosa, a cidade lá atrás, ali é o mirante, se liga, se ela vai dizer pula, aí o cara pula, eu estou morrendo de medo, muito bonito, e não é perigoso não, não balança muito não, isso é bem seguro, de boa mesmo, muito bonita a chapada, valeu. Agora a visão, pra ninguém.